Música Meu nome é Juliano Cristiano Reginaldo E eu Então galera Falaram, mandaram mensagem pra nós Pra nós vir no Coliseu Chamaram o Coliseu Daí nós estamos aqui Vamos descer lá agora O lugar que é tenebroso Morreu bastante gente Então galera Vamos entrar E acompanha com nós aí galera Vamos que vamos Música 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 Nossa, esses caras jogaram lixo aqui Sinistra hein Olha a escada hein Cuidado hein Olha que lugar Suco né Olha a dimensão do Do lugar cara É Ficou me aqui ou não? Não, eu estou fazendo papo aqui Música 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 Ah, tem um cara vindo aí Tem um cara vindo aí Tá vindo? Tá vindo aí Opa Música 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 Alô Ô parceiro, chega aí! Firmeza? Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É o seguinte... É só você aí? Demorou? Vamos lá, vai mostrar pra nós. Vai mostrar? Ó galera, sinistro lugar, mano. Que tenso, hein? Nossa! Olha só a cartinha que é aqui, ó. Vai na frente que você vê. Nossa senhora! Filma aqui, olha, olha. Você quer estudar isso, olha? Então, ó. Diz que aqui, ó. Diz que tinha... Tá vendo a plataforma aqui? Diz que tinha um altão aqui assim, ó. De ferro. Porque tinha telhado. Entendeu? O carinha aqui no meio, ele tirando as teias, tirando o ferro, ele caiu lá no meio, ó. Mas foi bom ver na hora. Porque... A gente tá ligado, né? A altura do negócio. Aqui era um câmbio, tipo uma quadra. Entendeu? Tipo uma quadra aqui, mano. Tipo uma quadra aqui, mano. Ó. Que bagulho é louco, mano. Ó, cara, ele ia me pagar na cabeça, cara. Cuidado com ele. Ó. Começou a... Escutando? Também tinha o homem. Escutando? Nossa, que barulho. Ah, vamos ver se eu não bater. Aqui era uma quadra. Tipo um bom ginásio, entendeu? Que ganha do céu? Vamos ver se ele ia. Ah, eu tô ligado. Dá a volta, mas vamos ver se ele vai de baixo. Vamos dar a volta. Quando ele é lá, não é e desce lá na frente. Ó aí que silêncio aqui, mano. Não sabia desse lugar não, amém. É, é bom que é. Da hora, hein. Os caras falam que parece coliseu, né? É aqui. Parece que é bom ter alguma fata. Nossa espira. Nossa, galera, olha só, mano. Que sinistro, velho. A galera, a imagem daqui é chocante. Ali tem uma saída, né? Quantos anos tá abandonado aqui, será que, mano? Ah, é aqui no mínimo, hein? Tá fácil aí, né? O famoso coliseu de caçapava, né? É. O pessoal fala que veio coisa aqui, mano. Fica meio esperto o cara aí, que ele não bate muito, não. Olha, tem uma casa ali. Tem uma linha, né? Faltou uma linha ali. Por aqui, por aqui. Tchau, tchau, tchau. Negócio brilhando, ó. Olha aí, galera. Olha aí. É a faixa desse vídeo, mano, não? Não é a faixa. A gente arrisca, velho. Arrisca a vida, né? Arrisca. Olha aqui. Tá gostando? Deixa o like pra nós, né? É. É, desce por lá, né? Vai, vai, vai filmando. Vai na frente, né, mano? Vai entrar por aqui ou por lá? Por aí, mano. Isso aqui será? Tá? Deixa eu ver. Eu ganhei. Fica meio esperto o cara. Nossa, é uma de grito aqui, ó Caraca Marque tenebroso Um pouquinho de grito aqui, né, galera E agora, mais uma horas, quantos horas, né? Corina E faz uns horas Galera, faz uns horas da noite E vai ter uma linha Nossa Nossa, vai ter uma linha Os horas de droga E vai ter uma linha Olha, vai perder aqui dentro Nossa, já pegou fogo aqui Esse é um grupo que você vai mudar? É, o Juliano É isso aí Diz que ele aqui era Palio, né? Parece que palio Não, aqui era Prevalência, né? É Mas como ele quer dizer O meu parceiro aqui era Associação Associação, isso Associação Atlética Daí Conforme as coisas Vai indo, né? Daí diz que faliu Daí depois A turma começou a Pegar as coisas Entendeu? Só com isso aí A turma começou a pegar as coisas E correndo, e correndo Até aqui Né? Entendeu? Daí aqui, né? Opa Arumadinhozinho Aqui dentro Tá cabeloso, hein? Tá cabeloso, hein? Tá cabeloso, hein? Ó Galera, vamos ver Se perder aqui, ó Não tá nem Tô com medo Daí se dá Não tem lugar Vai, né? Isso aí Vai, tá? Vou ver Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Tô com medo Centro ali pra trás, né? Parece que lugar sinistro, né? Salve aí do céu. Aí eu rindo, ó. Olha o tamanho do que era aqui ainda, ó galera. Ele não tá entrando ali, galera. Porque o negócio parece um labirinho. Vai pra ter um monte de ferguer lá dentro. Não tá salvo, né? É, ele não tem pra hoje pra mais sair. Ele não conhece o lugar. Caraca, hein? Uh, vai, vai. Tá escutando? Tô. Aqui tem uma subida aqui? Dá pra ir por aqui? Tem um caminho pra lá em cima. Ah, mas não precisa nem ficar perto do carro. Tá com nada, né? Nossa, né? Vamos ver. Melhor não voltar, não? Vai lá, né? É o mato, mas o mato fechava. É, filho. Não, ali até dá pra passar, mãe. Acho que vai voltar, né? Vamos voltar. Já conhece o lugar mais velho, né? Então, galera, é esse o vídeo. Nós viemos aqui no famoso coliseu. É isso aí, galera. Ajuda nós aí. Tudo compartilha. Vai gostando, dá um joinha lá. Fortalece o canal. É isso aí. A gente tá sempre trazendo conteúdo novo aí pra vocês. Que o canal tá... Tá crescendo e assim. Vamos nessa. Se tiver alguma sugestão, pode falar conosco nos comentários. Vai estar lendo os comentários, né? A questão de melhor também, né? É, o que que tá precisando melhorar. Ajuda nós aí, galera. Pode falar. Manda lá nos comentários que a gente vai responder. Colocar o perfil de vocês. Se quiser melhorar alguma coisa, né? É, isso aí. A gente... A gente tenta melhorar, né? Acho que as coisas não é fácil, né? Mas... Não é fácil. A gente faz o que foda. A gente precisa de vocês. Vocês que ajudam lá. Então... Dá sugestão pra nós lá. É isso aí. Vocês vão cada vez melhorando mais, né? Pede o like também pra vocês verem. O like é muito importante, né? O like é muito importante. O like é muito importante. Inscreve-se também no canal. Pede o meu canal. Pede o meu canal. O like é muito importante. Foda. Pede o meu canal. Então, essas barras de ferro eram atravessadas aqui no teatro. Aí caiu em cima do cara. Não, ele se desprendeu lá em cima, catando o bagulho e caiu direto. Depois disso, nem nessa aqui mexendo mais. É muito usando isso? Faz. Há uns 20 anos, acho. Olha lá, a porta que a gente estava lá é aquela ali, olha lá, para ver agora? Ela estava lá embaixo, é aquela porta ali. O vestiário que sai aqui, aqui era uma quadrinha, né? Olha a quadrinha. Então, aqui é uma quadrinha, galera. Daí, eles são bons. Depois da porta, ele vai mostrar ele. Beleza? Vai lá, falou. Obrigado. Então, olha lá. E aqui, olha. Aqui era uma quadra, entendeu? Olha lá. Vai descer ali embaixo? É um estádio que fala, né? É. Então. Vamos, vamos, então, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vou te compartilhar, nós lá, hein? Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Vamos que vamos lá. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.